Nas páginas deste livro está sendo construída a história de 11 meninas que se juntaram e estão mudando rumos. Todas são do Instituto Federal de Campo Grande. As escritoras foram responsáveis por escrever histórias, pesquisar e a parte de desenho que as ilustradoras pesquisaram os rostos e fizeram primeiramente desenhando no papel e depois passando para a mesa digitalizadora no computador. Ariadne e Bianca representam o grupo que tem o objetivo de mostrar a representatividade das mulheres na ciência e tecnologia. O nosso grande objetivo é mostrar as mulheres que fizeram tecnologia pelo mundo, porque elas não são reconhecidas. E a gente fez esse material porque veio uma proposta do campus de Akidawana, da professora Márcia, que ela trabalhava com crianças e ela não tinha o material didático, inclusivo, que mostrava as mulheres, um material colorido. Com o livro que versa sobre ciência, elas foram premiadas em uma feira que ocorreu no Rio Grande do Sul. A gente ganhou em segundo lugar na nossa categoria e a gente ganhou uma credencial para a próxima feira, que acontece lá nos Estados Unidos. No total, são 17 histórias de mulheres que fizeram e fazem a diferença no ramo da ciência e tecnologia. Na verdade, agora tem mais duas jovens mulheres que também vão fazer a diferença lá nos Estados Unidos. Nós vamos apresentar um projeto baseado nesse livro em relação ao software utilizado para desenhar as ilustrações e espero que ocorra tudo bem, né? Agora, elas precisam de ajuda para representar Mato Grosso do Sul e o Brasil em Atlanta, nos Estados Unidos. As passagens estão garantidas, mas falta muito. E claro que tudo vai dar certo, afinal, estas jovens mulheres são perseverantes e levam no coração a marca da força movida pela emoção de fazer parte de algo maior. Representar não só o Mato Grosso do Sul, todas as meninas que fizeram parte do processo de escrita, da produção do livro, é incrível e a gente está bem ansiosa. Nunca pensei que isso ia acontecer, ainda mais tão cedo, mas estou muito feliz e espero que represente muito bem o Brasil lá fora.